Hum, a gente sempre quer saber um pouco mais sobre a vida dos famosos. Pode ou não pode um apresentador de telejornal, um apresentador de programa de auditório ser ou não gay. De falar pra você em rede nacional, num programa de política, debatendo, que sou gay. Então confira nesse vídeo 20 apresentadores da TV brasileira e mundial que são gays, bissexuais ou hétero. Sabia ou não sabia? Curte, comenta, compartilha a social. Começando. Oi gente, lembrando que essa é a parte 2. A parte 1 tá no canal e você pode curtir a qualquer momento. Vamos começar a lista por Eric Rianelli e Pedro Figueiredo. Eles são casados já há algum tempo e gerou muita polêmica o casamento deles nas redes sociais, principalmente na época do presidente Jair Bolsonaro. Teve padre que não gostou quando eles se assumiram e por aí vai. Felicidades pro casal. A gente chega ao Jô Soares, que sempre foi questionado sobre sua sexualidade. Em 2020, ele falou pro Marcelo Taiz em uma entrevista. Bom, dizem assim, ah, ele namorou a Cláudia Raia, mas é viado. Jô disse que as pessoas sempre vão querer optar pela outra opção, mas que ele se sentia hétero. Era ou não era? Bom, no Big Brother Portugal, muita gente questionou. Não era um, eram dois apresentadores gays assumidos e queridos na TV portuguesa. Cláudio Ramos e Manuel Golcha apresentaram o Big Brother em 2021, 2022 e 2023. E ainda tinha participante trans nesse programa. Vamos lá que a gente chega a Tiago Abravanel, que muita gente não sabe, mas ele já é casado com Fernando Polly já há algum tempo. O relacionamento começou em 2015 e Larissa Manuela foi quem tirou esse relacionamento do armário. Os amigos já sabiam, mas o grande público não. Eles já estão com quase oito anos juntos. Sabia ou não sabia? Matheus Ribeiro foi o primeiro apresentador assumidamente gay, pode ter tido outros que a gente não ficou sabendo, mas assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional, o jornal de maior audiência no país. Ele deixou a Globo de Goiás nos últimos anos, foi pra Record e hoje continua aí por aí trabalhando muito bem. A Jovem Pan tem um gay de direita, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra muita coisa que os LGBTs por aí gostam e ele não gosta. É super conservador. O Tiago Pavinato causa muita polêmica com suas opiniões. Pode ou não pode um gay de direita aí conservador? Quem é de direita, mas não é gay é o Siqueira Júnior, mas muita gente nas redes sociais fica questionando. Como assim? Por que tanto ataque gratuito aos gays, às lésbicas e a essas pessoas LGBTQIA+. Siqueira tem um comportamento um tanto quanto exagerado que faz com que muita gente questione de onde vem tanta raiva. Érico Braz é um ator apresentador do Se Joga, muita gente lembra e muita gente ama. Apresentou o Carnaval da Globo em 2023 e o que muita gente não sabe é que ele já é casado há um bom tempo. A sortuda é Kenia Dias, que trabalha várias vezes com ele em vários espetáculos pelo país. Rodrigo Boccardi também é hétero, tem um casamento super reservado. Anos atrás circulou um suposto vídeo nas redes sociais, mas o tempo passou e o apresentador nunca deu trela para o assunto. Ele é casado com Cláudia Boccardi e pai de três meninos, Gustavo, Anny e Gabriel, a família super reservada e super feliz. Vamos que a gente chega a Richarlison, ex-jogador do São Paulo, ex-jogador da seleção brasileira e hoje comentarista e apresentador do Sport TV e da TV Globo. Em 2022, ele resolveu assumir publicamente que era bissexual. Acabou se tornando uma polêmica, já que muita gente diz que sempre soubemos da condição sexual do Richarlison. Mas houve uma polêmica. Eder Love, apresentador da Band no Paraná, que é gay, assumido, questionou o Richarlison por se assumir bissexual. Para Eder Love, bom, bissexual não existe. Para mim existe. E para você, o que é que você acha? Existem homens e mulheres bissexuais que ficam com ambos os sexos? Ou você concorda com Eder Love? Só existe hétero e gay. Sim ou não? Geraldo Luiz é apresentador da Record e muita gente questiona. Como assim? Alguém que está na TV recebendo um super salário tem que ter mulher ou namorada. Bom, ele é pai de um DJ, João Pedro Sacramento, e já foi casado com mulher. Dizem que João Pedro é filho do Silvio Santos. Como assim? E por que Silvio Santos está nessa lista? Bom, em 2019, o dono do AU causou uma grande polêmica. Ele disse que chegou em casa quando era criança e disse para o pai. Pai, eu gosto de meninos. Ele teria levado uma surra e aí optado por namorar mulher. Silvio Santos pediu desculpa e muita gente questionou a fala na época. Bom, de 4 em 4 anos, esse rapaz aí sofre muito com os ataques vindo de eleitores. Muita gente questiona tudo na vida de William Bonner. Mas até onde a gente sabe, ele sempre foi hétero. Foi casado com Fátima Bernardes e hoje é casado com Natasha Dantas. Super querida e conhecida nas redes sociais. Hum, Luciano Camargo. Ele que foi apresentador do programa Amigos, lá do início dos anos 2000, na TV Globo. Ele é casado com Flávia Fonseca já há um bom tempo. Tem 5 filhos, mas uma ex-mulher dele, lá do passado, dos anos 80 ou 90, não deixa ele em paz. E sempre questiona sua sexualidade. Pra mim, é hétero. Felipe e Santana dizem na Globo que é o substituto natural de William Bonner. E muita gente não sabe que ele é gay. Ele, inclusive, foi detido ou preso pela polícia de Salvador no Carnaval de 2017, quando seu então namorado, Bruno de la Lata, bateu. Deu um tapinha na bunda de um policial e ambos acabaram detidos. Cesar Trale sofreu muito no início de sua carreira, quando era visto patinando. Uma fofoqueira de TV, bem conhecida, famosa, não podia saber do assunto e sempre questionava sua sexualidade. Na verdade, Cesar Trale teve 3 casamentos. O último com Tiziane Pinheiro, que já dura um bom tempo. Inclusive, tem uma filha e eles sempre são vistos juntos. Agora, vamos pra fofoca pura. Fábio Pochá e Paulo Vieira são amigos desde a época da Record. Fábio já foi casado com mulher duas vezes. Que pena que os casamentos não deram certo. Já Paulo Vieira namora Ilana Santos desde a época que não era famoso. Nos últimos tempos, teve um humorista super conhecido, famoso, que questionou a amizade dos dois. A gente postou em outra rede social. O Danilo Gentili curtiu, mas até onde a gente sabe, os dois são héteros. E você, o que é que acha da nossa lista? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Um beijão, tchau, tchau.